Vamos ver o que tem aqui no Totalbras, gente R$45,00 É PMG? Essa daqui tem um PM e outro PMG Tá E essa aqui, R$58,00, né? R$58,00 PMG E a blusa? R$35,00 a blusa Coisa mais linda E essa aqui? R$35,00 R$35,00 a peludinha? R$40,00 R$35,00 R$45,00 R$45,00 as calças R$40,00 os shorts, certo? R$45,00 Saias na faixa de R$70,00 Tem mais baratas também, mas eu tô dando preço médio As blusas As blusas Faixa de R$38,00 a R$40,00 As calças também na faixa de R$60,00 a R$70,00 Blusas Como eu falei, R$38,00 a R$40,00 Shopping total braço Aqui tem Instagram também, né? Tem Instagram, WhatsApp 4 peças no atacado R$85,00 As blusinhas que viram colete R$85,00 4 peças no atacado As blusas de tricô São a partir de R$45,00 Pode chegar a R$65,00 Mínimo de 3 peças Shopping total braço Saúde Saúde Obrigado. Olha, vestidos na faixa de R$ 55,00, R$ 60,00, até R$ 70,00, tá? Esses vestidos maravilhosos. Ó, as blusas de R$ 50,00 por R$ 29,99, tá na promoção, lindas. É um tecido, uma seda incrível, de lindo e de gostoso. Várias cores. Aí vai ter também uma calça aqui. Que é na faixa de R$ 50,00, tá? As peças aqui da loja. R$ 50,00, R$ 55,00 e R$ 60,00. Agora, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL